O item 14, processo 48.500, 21.90.2014.07. Pedido de reconsideração interposto pela Companhia Energética de Alagoas em face da Resolução Homologatória 1782 de 2014, que homologou o resultado do reajuste tarifário anual de 2014, as tarifas de energia e as tarifas de uso do sistema de distribuição, bem como deu outras providências. Diretor Relator, Dr. André Peptoni. A Resolução 1782 homologou o resultado do reajuste tarifário de 2014 da CEAL. E, inconformada com o resultado, a CEAL, por meio da Carta 71, de 4 de setembro, pediu reconsideração da decisão que a NEL tomou, mediante a qual solicitou corrigir os valores relativos à CVA Rede Básica de R$ 2.975.000 a R$ 3.479.000, e considerar a diferença de R$ 464.000.000 no próximo reajuste. Praticamente, o pedido é a CVA Rede Básica. A SRE, pela nota técnica 381, fez a análise técnica e considerou, recomendou o provimento ao pedido da CEAL. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de pedido de consideração em face de resolução que fixou as tarifas da CEAL. A matéria aqui, eminentemente técnica, não tem nenhum conteúdo jurídico a demandar a manifestação da Procuradoria. O recurso deve ser recepcionado. E eu vou analisar o pedido da CEAL. A SRE esclareceu que a diferença pleiteada na CVA Rede Básica decorreu de problema na atualização dos valores da planilha de cálculo desse componente na transferência desses para a planilha que serviu da base para a emissão da nota técnica. Enquanto a gente não conseguir implementar nosso sistema, nós estamos sujeitos a esse tipo aqui de ajustes. Então, é um erro de planilha, não tem questões de técnica e deve ser corrigido. E quanto ao valor a ser considerado no próximo reajuste, a SRE esclareceu que o montante solicitado pela CEAL refere-se à diferença entre o valor projetado para os meses de 2012 e subsequentes ao reajuste de 14. Para os 12 meses, subsequente ao reajuste de 14. Ou seja, considera a taxa selic estimada para o período. Dessa forma, o valor a ser incluído no reajuste de 2015 deve ser o apurado até o quinto dia útil anterior ao reajuste tarifário de 2014, de R$ 439.061,68, atualizados pela SELIC, efetiva até agosto de 2015. Então, a partir dessa análise, considerando o que consta do processo em tela, voto por conhecer o pedido de reconsideração interposto pela CEAL, dar-lhe provimento, corrigir o valor da CVA Rede Básica e incluir a diferença resultante dessa correção, que é R$ 439.061,68, no reajuste de 2015. E esse valor, então, a base está estabelecida, aos R$ 439.000,00, que deve ser corrigido pela SELIC até agosto de 2015. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo que o Instituto decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CEAL em face da resolução 1782, de 2014, no mérito, dar-lhe provimento para corrigir a CVA Rede Básica, considerada no reajuste de fara de 2014, incluir a diferença resultante dessa correção no valor de R$ 439.061,00, base de agosto de 2014, no reajuste de fara de 2015, da concessionária, será ser ajustado pela SELIC efetiva até agosto de 2015. SELIC porque é a que corrige a CVA. Normalmente a gente usa IGP, mas no caso específico, como é um defeito de um item da CVA, usa o mesmo indexador da CVA. Ok. Próximo.